Uma notícia nada boa, segundo a Organização Mundial da Saúde, a pandemia do coronavírus pode piorar nas Américas. A reportagem é da Nicole Fosco. A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, Carice Etienne, disse que a pandemia do coronavírus vai aumentar e piorar nos países das Américas antes de melhorar. Etienne afirmou que os países precisam se preparar para o que está por vir e fazer investimentos no sistema de saúde. Segundo ela, existe uma janela de tempo para as nações agirem e tomarem as medidas necessárias para salvar vidas e reduzir o impacto da doença no sistema de saúde. Em meio à falta de evidências robustas de tratamentos ou vacinas contra a doença, Carice Etienne disse que o isolamento social é a única forma de impedir que os hospitais fiquem sobrecarregados. Também presente no pronunciamento, o vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa, afirmou que a disponibilidade de UTIs, leitos e ventiladores é importante na luta contra a pandemia. Ele reforçou a importância de combinar o distanciamento social com os investimentos nos serviços de saúde. Barbosa afirmou ainda que a taxa de unidades de cuidados intensivos e leitos por habitantes no Brasil se compara à dos países europeus. O problema, portanto, não está no número, mas sim na forma como eles serão usados. Apesar de as notícias ainda não serem animadoras, a diretora da OPAS, Carice Etienne, disse acreditar que o vírus será vencido. Ela lembrou que as Américas estão livres de poliomielite há 25 anos, eram líderes na erradicação da varíola e fazem progressos constantes para eliminar a malária.